E aí galera, hoje estou aqui em Altinópolis, interior de São Paulo. Vim fazer um voo pela cidade, que também não deixa de ser um voo arriscado, que está ventando muito. E também mostrar essas esculturas que foram feitas por Bassano Vaccarini, que é um italiano. Let me introduce you to Fruiss Productions. I only use the Fruiss Beats, they rock. Fruiss Productions, best beats worldwide. Fruiss Productions, best beats worldwide. Better prices, better quality, better beats for your heads. The Fruiss Productions. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.